Boa tarde, Marcelo. Bom, há 24 horas aí do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D, analisando desde a primeira rodada, desde a preparação, desde o momento que você chegou aqui no Estádio Santa Cruz, que filme passa na cabeça do treinador do Botafogo a um dia do primeiro jogo da final? Rapaz, assim, envolve muitas coisas, né, André? A gente sabe que é um momento único para todo mundo que está aqui. Uma decisão de Campeonato Brasileiro é uma coisa que marca bastante. E, assim, desde o início da preparação, a responsabilidade que nós tínhamos em relação a levar esse grupo a chegar ao acesso, né? E depois que a gente conquistou o acesso, assim, o objetivo maior era o título. E a gente está conseguindo isso e ter tirado também as melhores equipes dessa competição, eliminando elas aí no mata-mata. E a gente sabe que essa é uma decisão final aí. O time do River tem que ter o nosso respeito. E a gente saber que, dentro de casa, a gente tem que procurar a vantagem para poder decidir lá. Porque lá não vai ser nada fácil. Bom, com relação à definição do time titular, não tem ninguém suspenso. O Nunes volta a ficar à disposição após o cumprimento de suspensão. Está definida a equipe do Botafogo ou vai ficar para a hora do jogo mesmo? É, eu tenho um problema do Vitinho, né? Que teve um problema de contusão ontem. A gente procurou preservar, fez os exames hoje. A gente vai preservar ele no treinamento de hoje para saber se amanhã ele vai ter condições. Mas, na minha cabeça, aí está praticamente definido, né? Não tem muito segredo, não. É só a gente esperar mesmo o momento da partida para saber se o Vitinho tem a possibilidade de entrar jogando ou não. Boa tarde, Veiga. Na frente, você vai voltar com o Nunes. Vai manter o referência ou você gostou do estilo lá contra o Remo com três atacantes de velocidade? Não, a gente vai voltar. O Nunes é a referência do time. Não jogou por conta do cartão, né? Então, agora retorna à equipe. Então, sem problema nenhum. Espero que ele possa fazer um grande jogo aí junto com seus companheiros. Na entrevista pós-jogo lá contra o Remo, você foi perguntado sobre o time do River e o treinador do River jogou contra você numa decisão de campeonato cearense. É, ele era volante do Ceará e eu jogava no Ferroviária. E eu acabei sendo campeão do terceiro turno em cima deles e depois campeão cearense. E ele jogava no Ceará, Flávio. Então, a gente sabe que espero que agora com a decisão aí de título como treinadores a gente também possa ter a possibilidade de levar melhor. Mas vai ser difícil porque ele é competente. Não chegou aí à toa. A gente sabe, é carne de pescoço o time dele. Conheço bem o estilo dele. Então, é um treinador vencedor também. Já subiu várias equipes como Fortaleza, como o próprio Sampaio Correia. A gente sabe da dificuldade que a gente vai ter. Depois que vocês se tornaram técnicos, essa vai ser a primeira vez que vocês vão se enfrentar? Não, a gente já se enfrentou já em campeonatos brasileiros. Se eu não me engano, ele estava no Sampaio Correia. A gente já se enfrentou, sim. E eu até no campeonato, se eu não me engano, eu não vou me recordar agora, mas a gente acabou se enfrentando aí e eu sei da competência dele. Bom, Venga, voltando a falar do time, a gente vê que no jogo lá contra o Remo, vários jogadores deram uma resposta bem positiva para você. O Mancini, o Carlos, que você acabou colocando, ele falou que voltou a treinar na quarta-feira e você acreditou nele e fez uma boa partida. Essas boas surpresas que aparecem durante a competição também servem para dar uma tranquilizada, tanto no planejamento para o Campeonato Paulista do ano que vem e também para uma Série C. Os jovens jogadores dando uma resposta positiva nessas fases decisivas de Série D? Isso é a prova do trabalho, né? Eu acho que eles procuraram corresponder com aquilo que a gente tinha pedido e eu fico muito feliz de ter a resposta positiva desses meninos aí porque eles trabalharam bastante, a gente confiou no trabalho deles e aos poucos eles foram tendo as suas oportunidades. No momento exato que eles tiveram a oportunidade, eles corresponderam. Eu acho assim que se forma um grande profissional e eles estão nessa batida aí junto com o grupo, né? Tentando ter o seu espaço dentro do grupo, que isso é muito importante e ajudando a conquista de objetivos, né? Então são jogadores super importantes nesse momento do Botafogo. Blinquei o Campeonato Paulista, só querendo desviar um pouquinho, a gente sabe que você tem contrato, pelo que tudo indica, vai ser o técnico no ano que vem. O que você achou de tudo que aconteceu ontem, esse novo formato, essa nova fórmula, cai em seis, e principalmente essa situação aí de técnicos que não podem sair de uma equipe e ir para outra no mesmo campeonato? Não, eu achei muito legal. Eu acho que assim, o Campeonato Paulista é sempre um campeonato muito difícil de ser disputado. Eu acho que esse vai ter uma dificuldade maior por conta do descenso em vez de quatro, seis. Eu acho que isso aumenta um pouquinho a responsabilidade de todos aí, né? Principalmente os clubes pequenos. Mas a expectativa é que a gente faça um campeonato inteligente, capaz, competente e possa atingir aí, estar entre os, o primeiro objetivo de estar entre os oito melhores. Esse é o objetivo do Botafogo, para que a gente não corra nenhum risco e ainda tenha uma possibilidade de chegar entre os quatro para decidir um título. Eu acho que a gente não pode pensar diferente. O Botafogo tem que se preparar para isso e sem segredo também, né? Não sei fazer muita... Agora vamos... Não, eu acho que esse grupo é um grupo competente, a gente vai trazer jogadores com mais competência para poder ajustar melhor esse grupo e, consequentemente, a gente poder fazer um grande campeonato. E esse é o nosso técnico? Técnico, excelente. Eu acho que isso já deveria ter acontecido antes, né? Deve se estender por todas as divisões e todos os trabalhos. Eu acho que é muito inteligente por parte da federação. Isso é uma tendência que vai acontecer daqui por diante. Existe uma confederação dos treinadores aí que a gente também está pleiteando várias coisas além disso, né? De você ter a possibilidade de trabalhar no mesmo clube e se sai ou não pode votar. Então, eu espero que isso aconteça, não só no Campeonato Paulista, como no Brasileiro, como na Série D, como em todas as competições, para que a gente tenha um pouquinho mais de organização, não só em termos dos clubes, né? Terem a possibilidade de se organizar melhor, como também dos treinadores poder fazer o trabalho deles. Ô, Veiga, na véspera de um jogo decisivo, eu perguntei para o Vitinho o que eles fazem na concentração, o que pode e o que não pode. Ele disse que eles jogam videogame, ele é mais sossegado, ele falou até o que pode e o que não pode numa véspera de um jogo decisivo. Pode tudo e não pode nada, né? Na realidade, é mais para descansar, se alimentar bem, ter a conversa entre eles. A gente passa para cada jogador, para cada grupo de jogadores concentrados, a gente passa um pendrivezinho do adversário, como é que eles vão fazer durante o trabalho da semana, aquilo que eles vão enfrentar. Então, essa convivência acaba dando aos atletas se conhecerem melhor, porque a gente convive mais com os atletas, entre eles, do que propriamente com a família. Então, esse é um momento que eles aproveitam para descansar, para se divertir, enfim. E no momento da partida, eles se concentrarem, que é uma coisa que é importante para todos. O time do Botafogo tem vários jogadores experientes, mas também muitos jovens que, acredito eu, que nunca disputaram uma final. Tem uma conversa especial com esses jovens jogadores, Beira? Não, de aproveitar o momento que eles estão vivendo, que é único. Eu acho assim, cada momento que a gente vive dentro do futebol é diferente do outro. Então, hoje, eles vão ter uma oportunidade de disputar uma decisão, com o que eu falei, os mais experientes estão tendo essa chance, talvez alguns pela última vez, outros por mais vezes. E quem está começando agora, que já tem a oportunidade de ser campeão brasileiro, independente da divisão que é, é muito importante na carreira de cada um. Eu acho que só vem a valorizar o trabalho deles. Eu quero que eles aproveitem esse momento, curtam esse momento e façam parte disso. E a última linha, daqui a 10 anos, esse seu trabalho que você fez hoje no Botafogo, você acha que ele será marcado e lembrado pelos torcedores só se você for campeão da Série D ou não? Sendo campeão, com certeza, é algo mais importante. Mas, assim, eu acho que o que a gente se propôs a fazer, quando eu, no primeiro dia da apresentação aqui com o presidente, ele subiu no palanque aqui, botou a gente para falar, e eu falei, ele falou assim, a única coisa que eu quero é acesso, tem que subir. E eu me comprometi com isso e consegui fazer com que isso acontecesse. Na primeira oportunidade, eu vim para classificar o time para a Série D, e agora eu tive a oportunidade de subir o time da Série D para a Série C. Espero que, eu tenho certeza que isso é uma coisa que vai ficar marcado, não há dúvida disso. Agradecer a todos que fizeram parte disso, diretoria, comissão técnica, que é super importante, esse suporte que a gente tem por trás, funcionários, e principalmente esse grupo de atletas aí que entenderam o momento do Botafogo, entenderam aquilo que a gente queria, o que a gente precisava, e corresponderam com essa competência de buscar esse acesso. e agora eles podem ser premiados aí com o título. e agora eles podem ser um atletas aí com o título. e agora eles podem ser um atletas aí com a Série C.